Abertura Não adoram-me Eu tenho fome Toma e vai comer Cala-te e bate embora Oh, Frankini? Bem, não fiques boca e aberta Embora a estrela esteja aqui Bem, eu vim cá para ver como toda a gente está a adorar A prenda musical que generosamente dei a Suélvio Então... Eu canto pelo grupo Odiamos! Odiamos! A tua maldição De cantar estamos fartos e és um relas vilão De cantar estamos fartos e és um relas vilão Não era isso que ele queria ouvir Não estou a perceber! Como é que alguém pode não gostar desta utopia musical? Tu queres um exemplo? Claro! Aqui estão atletas que não estão a treinar Porque a tua maldade os obriga a dançar Porque a tua maldade os obriga a dançar Bem, eu não tenho culpa que alguns estejam uma seca e não percebam o que é extravagância Não te mexas, Franckini Afosta, Franckini! É isso em nós! Ah, bem, bem! Meu amigo! Capitão! Que bom ver-vos chegar! Desculpa lá, Franckini, põe-te já a andar Disseram ao vilão para ele se pirar Olha isso! É isso! Isso!